O sangue, morte e pessoas odeiam Existo, logo, pessoas me odeiam Na minha volta, demônios rodeiam Ao menos nada, amor O que vem atrás de mim Nada, me privo de sorte Eu não preciso de ar e casmar E me fechou, só vou Sangue, por onde eu camin E perdi, uma estrada sem fim O que me mandou vovó Me acostumei com a dor Não sei, minha mente em confusão Meu corpo, emoções controlam Contratos, feitos pra me matar Mas eu, me sinto ali Eu não me encontro, eu não me encontro Eu não me encontro, todo mundo eu vou matar Eu vou matar, o que eu sou mais Se me despertar, o que eu quero errar Se me despertar, eu vou matar O que eu sou mais Se é um sonho ou não Tudo isso tá parecendo uma ilusão Esse demônio vai me matar se eu não obedecer O culpado por aqueles copos foi você Eu tenho tudo o que eu quero E o que é meu transforme em armazém Sua chance se torna zero Não sou tão equilibrada bem Tenho o alvo dentro de mim, como se fosse um alter ego Não ligo pra quem tu é que se foda o seu ego Quero meu corpo de volta, mesmo sendo incompleto Desde na sua vida eu quero causar Suas pernas morrem em vão Se mudam no contato achando que é salvação O tempo passa e muda, mas o vício é que eu não Eu temo muita companhia e a solidão Já não me boto tanto com o sangue em minha mão Eu tenho muito, mas o que eu quero é que eu quero É o que eu quero é que eu quero Mas se eu não sei que eu vou ser um sonho ou não Se eu não me boto tanto com o sangue em minha mão Eu quero me encontrar Eu não me encontrar Eu vou matar Eu vou matar Eu vou matar O que eu sou mais Se me despertar Eu vou matar Poder errar Se me despertar Eu vou matar O que eu sou mais Eu vou matar